Tem que saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite Oh, salameningue Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? Unidunidunite Oh, salameningue Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite Oh, salameningue Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? Unidunidunite Oh, salameningue Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gravei uma música chamada Unidunitê Que é muito animada por sinal E eu espero que vocês tenham gostado do meu tênis, das luzinhas E se você gostou da música, se inscreve no canal Não deixe de seguir as minhas redes sociais E dá um like Beijo